Se amanhecer mulher, você tem que me dizer Quem dançou a noite inteira, passa o instante com você Desde amanhecer mulher, você tem que me dizer Quem dançou a noite inteira, passa o instante com você E você ontem foi ao baile e pensou que eu não sabia E se eu não tivesse amigos, ai de mim o que seria agora? Desde amanhecer mulher, você tem que me dizer Quem dançou a noite inteira, passa o instante com você Desde amanhecer mulher, você tem que me dizer Quem dançou a noite inteira, passa o instante com você E você dançou a noite inteira, passa o instante com você E até deixa com tonteira, o meu pobre coração, mas que bom Desde amanhecer mulher, você tem que me dizer Quem dançou a noite inteira, passa o instante com você Desde amanhecer mulher, você tem que me dizer Quem dançou a noite inteira, passa o instante com você Desde amanhecer mulher, você tem que me dizer Quem dançou a noite inteira, passa o instante com você Desde amanhecer mulher, você tem que me dizer Quem dançou a noite inteira, passa o instante com você E hoje mesmo eu vou embora, não quero ouvir mais dorota Nem ouvir o seu cinismo, me pedindo uma picote, eu mandou Desde amanhecer mulher, você tem que me dizer Quem dançou a noite inteira, passa o instante com você E hoje mesmo eu vou embora, não quero ouvir mais dor E hoje mesmo eu vou embora, que me dizer Quem dançou a noite inteira, passa o instante com você